Dona Ana Maria é casada há décadas com o seu Tazinho. Segundo ela, quando ficou sabendo que o marido sofreu um acidente, levou um grande susto. Quando cheguei lá que eu vi, para mim parece que era um sonho. A mulher do seu Tazinho disse que no dia do acidente, chegou a pedir ao marido que ele esperasse um pouco antes de sair de casa. E ele falou, Maria, eu vou ali, pego uns trens, passarinho, que ele mexe com passarinho. Aí eu falei, não Tazinho, não vai não, espera cinco minutos. Não, não, cinco minutos. Parecendo que era um trem que estava chamando o homem. Tazinho Francisco tem 75 anos e sobreviveu, depois que um caminhão passou por cima dele na Vila Concórdia, aqui na capital. O idoso está internado no Hospital de Urgências de Goiânia, desde o dia 4 de maio. Ele teve a perna quebrada em vários lugares. O último boletim médico informou que o estado de saúde dele é regular. Dona Ana Maria diz que a recuperação do marido não tem sido fácil. Tem problema de diabetes, coisa assim, ainda aconteceu esse acidente, né? Seu Tazinho deve continuar internado aqui no Hospital de Urgências de Goiânia por mais alguns dias. Ele vai precisar fazer mais outras cirurgias para a colocação de pinos na perna que quebrou no acidente. Mas se depender da vontade de viver do seu Tazinho, tudo vai correr bem. Até porque essa não é a primeira vez que ele dá um susto na família. Ele é operado uma vez, seis, quatro meses, ele é operado num portão de 500 quilos, calo nele. O povo precisa ligar, pô, meu em Porangatu, ver ligeiro, que o homem falou que não escapava, que já estava vomitando sangue. O povo fala, sabe? Fala assim, Dona Maria, se a senhora não estivesse na igreja, esse homem não tinha nem osso mais. Fala assim, Dona Maria, se a senhora não tinha nem osso mais.